Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, estamos aqui novamente no México gravando um vídeo exclusivo aqui pro canal. E, manos, hoje iremos abrir caixas no csgo.net aqui em Cancun, no México. E vamos ver se aqui em Cancun dá mais sorte. Será que a gente ganhou uma coisinha bem legal? Não sei. Vamos dar uma olhada agora. Eu tô meio aqui com essa cara de acabado que, mano, a gente curtiu a piscina o dia inteiro e eu tô gravando esse vídeo às 5h13, horário do México. No Brasil, agora são 7h13, duas horas a menos aqui. 5h da manhã eu gravando o vídeo pra vocês. Na verdade, 7h, né? Porque uso brasileiro. 7h da manhã eu gravando o vídeo. Então, mano, já deixa aquele like aí pra fortalecer. Hoje eu estou com 700 dólares na minha conta. Eu acabei de depositar, como vocês podem ver aqui, ó. Há 8 minutos atrás, há 7 minutos, 6, 5 e 4. Todos os depósitos no valor de 100 dólares. Depositei no total 500 dólares e utilizei o cupom promocional SAULO. Esse cupom promocional SAULO me fez ganhar 200 dólares de graça. Então, quem quiser entrar no csgo.net, o link tá na descrição. Utilize o cupom SAULO pra ganhar aí esses 40% de bônus que vale muito a pena. É muito bônus mesmo. Eu depositei 500 e recebi 700. É absurdo. Ah, e além disso, você usando o cupom SAULO aqui no csgo.net, você participou de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de uma carambite Doppler no valor de 3.900 reais. Pra participar, é só usar o cupom SAULO no csgo.net e mandar print nesse formulário que tá aí na descrição. Essa é a carambite de vocês. Ela tá com muito azul. Simplesmente sensacional. Perfeita essa faquinha. Pra você participar, o link do formulário tá na descrição junto com o link do csgo.net. E quando você for depositar, não se esqueça, pelo amor de Deus, de utilizar o cupom promocional SAULO. S-A-U-L-L-O. Então vamos lá, manos. Manos, eu vi que agora há pouco, um cara acabou de ganhar uma Dragon Lore na caixa Sahar Show. Essa caixa aqui, manos. Ele acabou de ganhar essa Dragon Lore nessa caixa. Tava aqui em cima agora há pouco. Se aparecer o nome dele de novo, eu vou colocar pra vocês verem. Mas foi simplesmente absurdo. Tá aqui, eu consegui achar ele. É esse mano aqui, eu acho que é um nome russo, não tenho certeza. E manos, olha só a proeza que ele fez. Ele ganhou uma Alpe Dragon Lore. Trocou essa Alpe Dragon Lore por uma Alpe Medusa. E abriu muitas caixas. Mano, eu não tô acreditando. Ele vendeu a Medusa. E eu acho que abriu um monte de caixa de faca. E aí ele retirou aqui as facas. Mas, tudo isso daqui de faca, ele conseguiu com apenas 2 dólares. Ele veio e fez isso aqui, ó. Pumba. E apareceu uma Dragon Lore na tela. Mano, simplesmente absurdo. Mas, né? CSGO.net, CSGO.net. Tudo é possível. Melhor site do mundo. Mano, vamos dar uma olhada nessas caixas semanais. Tem a caixa da Fórmula 1, do Athletics, do Box, do Basquete e do Futebol. E, mano, por incrível que pareça, as caixas semanais saíram justamente na semana em que o Messi saiu do Barcelona. E essa caixa foi lançada domingo passado. E a cara do Messi, velho. Caralho. O Messi tá no site? E ele acabou de sair do Barcelona. Então, aqui é a caixa do Messi, velho. Será que o Messi não dropa pra gente alguma coisa boa? Vamos abrir 10 caixas do Messi, então. No modo rápido mesmo. É. 3,40, não deu bom. 10. Profite de 3 dólares. 3,50, não deu bom. Mais 10. 4. Mais 10. 4. Mais 10. Mais 3. Que não. O Messi tá trolando, velho. Perdemos 20 doll. Vamos direto aqui pra caixa mais cara. A caixa da Fórmula 1, que pode vir uns bagulhos muito insanos, velho. Pode vir duas luvas, duas facas. Uma M4 Print String. Uma AK Fill Injector. Uma Alp Containment Breach. Uma AK Blood Sport. E todas essas outras skins sensacionais. A gente vai abrir 10 vezes essa caixa de uma vez, papito. E velho que vai vir a faquinha ou a luvinha. Cruzem os dedos e... Eita bom. Vem uma M4 Ampeter, pelo menos. Ok. É 105. Profite, profite, profite. Mano, eu vou vender tudo, mas profitamos. Mais 10, vai. Mais 10, mais 10, mais 10. Vem aqui, ó. Rei do profite. Padrão, papito. Podia vir uma faquinha ou uma luvinha, né? Passa, 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 passa. Não passou, velho. Ó, mas a SSG... 92, mas a SSG vale 40, velho. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer um contrato com todas essas outras skins, ó. Sem ser a SSG. Dá 50 dólares. Contrato de 50 dólares virou uma skin de 20. Mas essa de 40, eu vou tentar fazer virar uma skin de 100 no aprimoramento. Sei lá, uma Gucci Doppler. Seria sensacional se desse bom, velho. Ah, mas deu red. Deixa eu ver, 17%. Fé. Ai, deu mais um red. Abala, abala, abala. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir 10 caixas solo, velho. Fé em Deus, mano. 10 caixas solo. Cada caixas solo custa 20 dólares, papito. Tem que dar... É, veio a Alp Wildfire, mas ela sozinha não compensa tanto. 124. Eu vou vender essa, vender essa, vender essa. E, mano, os 453 eu vou logo abrir uma caixa de faca, mano. Pra garantir uma faquinha nesse vídeo. Vai. Uma faquinha já é garantido, velho. Uma faquinha é garantido 100%. Ai, uma faca top pra mim. Baioneta? Baioneta Rust Coach. Boa, boa. 176. Não é perfeita, mas é boa. Deixa eu vender essa Alp, foda-se. 276, a gente vai abrir mais uma caixa de faca, papito. Fé em Deus. Ai, meu Deus do céu. Flip, borão. 46, a gente chega aqui na caixa do salão. Padrão, papumpou. Uh, a M4 é top, velho. Vamos fazer o seguinte agora. 73 a gente vende. Fica com 79. 79 a gente vem na caixa Hyperknife. E abre uma caixa Hyperknife. Só uma, velho. A chance de dar bom, acho que é por volta dos 20%. Ai. Hum, Alp e Asimov vale, eu acho. Alp e Asimov vale a pena. 103. Boa. God, God, God. Profite. Temos aqui, então, no total, 400 dólares. A gente depositou 500. A gente tem que fazer isso aqui melhorar, velho. A gente tem que fazer isso aqui melhorar. A gente tinha que fazer, pelo menos, uma faquinha. Virar, tipo, uff. Seria absurdo, velho. Vamos tentar, velho. Fé em Deus. Foi. F. F, 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 F. Ah, mano, vamos pra cima dela. Vamos pra cima dela. 15%. Veio, velho. Veio. Veio a baioneta com a Doppler, papito. Veio a baioneta com a Doppler. Veio, 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 veio. Manos, então. Tente vender tudo. Temos 616 dólares. Sendo que a gente já profitou os 500 aqui que a gente depositou, mano. Já tô até solicitando. Já peguei a faquinha aqui pra nós. E ainda tem essa de 120. Tipo, o que eu depositei, eu já ganhei. Se eu quiser solicitar essa de 125, eu posso. Mas eu vou tentar fazer essa de 125 virar pelo menos uma de 200, velho. Ó, top, top. Se der God, vambora. Ai, não. Mas tá bom, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Pelo menos a gente saiu com uma baioneta gama Doppler. Topzera demais. Ainda temos 9 bônus. 9 bônus a gente consegue abrir. Uma Niko Case. Uh, God. God. Peraí, a Niko Case a gente vende. 15? 15 dólares, velho. Ó, a do Zorla Coca custa 15,40. Vamos ver, né? Vai que dá bom. M4 Dragonfire. Aprimoramento. Dragonfire. Uma Glove, mano. No mínimo uma Glove. 40 dólares? Caralho, luva barata. Fé. Não, deu red. Vamos dar uma olhada na onde que parou o nosso aprimoramento? Longe. Uh, pertinho, velho. Opa, uma nova notificação de troca. Uh, 600 dólares ela vale, na verdade. Já aceitei aqui. Ela veio Factory New, vale 600 dólares. Já está aqui no inventário, como vocês podem ver aqui. Ela vale 3.109 reais. Mano, foi Profit. Profitamos 100 dólares, então. Agora vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo. Aqui está ela. Que faquinha mais linda. Float 0.06, tá? Não foi o melhor float do mundo. Mas que faquinha maravilhosa. Olha a quantidade de verde que tem bem no meio da faca. Mano, eu curti demais. E mano, estou no México. México bandeira verde praticamente, né? Verde, branco e vermelho é o México, correto? Verde, branco e vermelho, correto. E estamos aqui com uma faquinha verde. Verde. Nada mais justo que ganhar essa faquinha aqui no México. Então meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma